E aí galera, Tubarão na Área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World E hoje nós vamos fazer a gameplay desse tubarão violento aí, que é o Buzz E vamos com tudo aí, tá galera? Pô, o maior vídeo do canal aqui desse jogo é desse tubarão aí Então, porra, não podia deixar esse tubarão pra trás Um tempo ou pouco eu não jogo com ele, então nós vamos buscar as engrenagens, beleza? Com ele, vamos botar um usar aqui Brota o like aí galera, arrebenta no like aí, valeu, eu conto muito com a apoio de vocês E outro detalhezinho, ó, meu canal 2 é o primeiro link na descrição Corre lá, assiste que eu tô postando vídeo todo dia de Free Fire Conto com o apoio de vocês, pra aquele canal crescer depende da ajuda de vocês Que tá fechadão com o tubarão, beleza? Então vamos que vamos aqui na nossa gameplay aqui Que vai ser insana, cara, que vai ver a parada aqui, gelada Cara, que era aquele mapa gelado, isso aqui, moleque Vamos nesse aqui, que a cobra vai fumar aqui Vamos com tudo aqui Tô voltando com a Vera que esse jogo, hein galera Tô voltando na Vera que esse jogo Tirei até o Free Fire do canal aqui, beleza? O canal tá caindo nas views, mas eu vou continuar aqui com esses jogos aqui, tá? Beleza, beleza, vamos que vamos, vamos que vamos Vamos tentar rodear o mapa todo, tá galera? Tentar rodear o mapa todo aqui, ó Aí ele é muito grande, mano Olha isso, que massa Opa, pegou uma letrinha aqui Eu não tô nem ficando grande com ele, né, cara? Eu tenho que botar uma série de... De deixar ele gigantão, né? Pô, antes quando eu gravava eu deixava ele gigante Agora eu tô só na busca daquelas engrenagens Que, caraca, malandro, tá difícil Pô, e... Tiro... Ah, essa bomba não pega não, né? Pô, sacanagem ter tirado a parada de doações de joias, né, cara? A gente ficava desdoando Era três joiaszinhas, cara, que a gente doava Pô, isso daí ajudava demais, cara Ajudava demais Vocês mandavam... Opa, pegamos um aqui, ó Vocês mandavam muitas joias pro tubarão aí O tubarão conseguia comprar os outros tubarões Trazendo aquele gameplay maneiro aqui Mas agora não tem mais, né? Mas vamos lá, vamos lá Vamos pegando tudo bem direito aqui, ó Aqui, ó Ah, pensei que aqui tinha engrenagem Aqui, costumava ter, né? Não sei, eu já peguei Eu já peguei engrenagem aqui Mas vamos lá, ó Opa, acho que peguei outro engrenagem ali Peguei outro tubarão branco também junto Ha, 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 moleque É que a parada é muito rápida, mano Muito rápida mesmo Aí a gente nem... Consegue... Reparar legal aqui, ó Beleza, show Ah, explode Caraca, ele... Como o bicho fica, malandro? Olha isso Pega geral, pega geral, pega geral Beleza, show Cadê? Vamos lá Opa, 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 opa Vamos que vamos, vamos Vamos subindo aqui, ó Vou passar pro lado de cá, hein, galera Vou passar pro lado de cá aqui, ó Tá certo que esse... Eu nem equipei o nosso... Tubarão, né? Nem equipei ele Mas vamos lá, vamos lá Caraca, vamos triturar esse... Helicóptero do gão aqui, ó Por baixo, por baixo tudo, galera Ha, 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 moleque Ele fica muito grande, mano Ele é de gesto, cara Na moral, na moral Pega o baleinha aí Boa, vamos, vamos, vamos Descendo tudo aqui Que esse tubarão aqui tá com fome Apetite de tubarão Ha, ha, ha Entra aí, ó Show Pega esses doentes aí Isso, garoto Tem o tubarão branco aqui, ó Destrói ele Quebra tudo, quebra tudo, moleque Vou pôr essa engrenagenzinha ali, ó Mas tá bonita, hein Tá ficando top Tá ficando top, beleza Vamos tentar descer aqui, ó Desce aqui Que aqui tem umas paradinhas da hora Aqui embaixo Aqui tem, ó Não falei? Que tinha? Ha, ha Aí a gente conhece o mapa, né? A gente conhece as paradas todas aqui, ó Beleza, caraca, mano Ele é ignorante, cara Ele é ignorante Beleza, caraca, moleque É o tubarão bem diferente, né? Ó, ó, ó Como é Ha, ha, ha Moleque A gente destrói tudo aqui, galera A gente destrói tudo aqui mesmo Não tem essa porra aqui de sub-marino Não tem nada Navio A gente destrói mesmo Porque aqui a gente Tem A boca dele é diferente, né, galera? Ó Ó, letra R aqui Show Passamos aqui, ó Estourou Opa Explode aí, ó Esqueci de colocar o Trevor Se eu coloco o Trevor aqui A gente consegue pegar a baleinha aí, ó Beleza Já tá com esses bombons aqui pra apelar, né? Já tá com esses bombons aqui pra apelar Mas tá maneiro Nós vamos que vamos aqui no miudinho do sapatinho Explode isso Vamos lá Caraca, é muita bomba, malandro Tá apelando Pega o tubarão branco Pega o tubarão branco Boa Isso, garoto Isso aí, ó Vambora, vambora A tuba Pega aí, moleque Caraca, moleque Rapaz Mas como Pega ele É maneiro Criar aqui Ha, 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 ha Moleque O bichinho é carne de pescoço Olha lá Vamos lá, vamos lá Deixa nos comentários Qual o tubarão que vocês acham melhor, cara Melhor Melhor do jogo aqui Deixa a opinião de vocês aí Que é importantíssimo Beleza Eu vou ser sensacional pra vocês Eu gosto muito do atômico, cara E esse daqui É isso aí, é isso aí E deixa aí no comentário quem já assistiu o filme do tubarão, cara O Megalodon Deixa aí no comentário quem já assistiu aí Tubarão ainda não assistiu não, cara Ó Eu vou subir aqui, ó Porque eu quero pegar a Mega Febre lá, hein Ó, ó Quero pegar a Mega Febre aqui, ó Pegando todo mundo aqui, ó Show Pega aí, ó Show Ah, moleque Vai, 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 tuba Vai Pega aí, ó Show Pega geral Cai aí, ó Ah, moleque Pega tudo Pega tudo Pega tudo Aqui tem direito aqui Que é tudo nosso Ô, moleque Aí sim, ó Explodiu Explodiu Explode ele Caraca, não peguei, cara Que que é isso, cara Não peguei Pega ele Agora peguei Já vem com Febre de Ouro, cara Já vem com Febre de Ouro aqui, ó Show Não repara no fundo, não A gata tá tentando abrir a porta aqui, ó Aí começa a miar Ih, moleque Pegamos aí Show Vamos descer aqui Pra pegar aquele remutantinho lá Beleza Isso aí, garoto Isso aí, isso aí Isso aí Vamos Pega aí, ó Ah, moleque Bora, vambora Desça aí Olha quantos tem, mano Olha isso Ih, outro baúzão aqui, ó Pegamos já o baúzão Beleza Vamos lá na Na correnteza aqui, ó Pegar geral E vamos que vamos Vamos que vamos que Ih, moleque Pega tudo Pega tudo, tuba Ih, essas paradas aqui Por isso que eu guardo atômico Atômico pega essas paradas ali Entendeu? Opa, opa Quase que eu me ferro aqui, cara Quase que eu me ferro aqui Mas vamos lá Vamos lá Ele tem bastante vida Entendeu? É duradoura a vida dele Vamos que vamos aqui, ó Beleza Pega aí, ó Ih, fé Caraca, na hora, cara Que eu tava mal ali, hein Tava enrascado ali, ó Pegamos outra letra aí, ó Churibola Falta só uma letra Pra ele ficar gigante, hein Falta só uma letra Pra ele ficar gigante E aonde será que tá essa letra, hein Hehehe Aonde que tá essa letra? Beleza Show, show, show Pega aí, ó Cadê? Cadê a helicóptero? Ih, rapaz, não conseguiu subir, não Tá morrendo Tá morrendo, galera Tá morrendo Mas vamos lá Vamos morrer de fome, não Vamos morrer de fome, não Porque aqui a gente É carne de pescoço Pega esses otários aí, ó Tentou matar a gente Caraca, moleque Tá complicado agora, hein, galera Tá complicado agora Hum, veio a febre de ouro Show Pega o baleião aí, ó Beleza Agora sim ficou bonito Caraca, lá O sangue não enche, galera O sangue não enche É impressionante isso Agora encheu Beleza, show Ah, não Tuba Caraca, tinha um cardumizinho ali Pra salvar Pega aí, ó Ô, moleque Vambora, vambora Sobe, sobe Sobe Caraca, cadê a porra da... Que não sobe, galera Puts, grilo Vamos gastar uma geminha aqui, ó Uma geminha, show Nós temos mil e pouco já de... De joias, hein, galera Temos mil e pouco Pega o tubarão branco aí Pegamos outra joia aí Gastamos uma joia aí Pegamos ali Beleza Cadê? Pega aí, ó Vambora, vambora Vambora, tuba Vambora aqui Moleque Aí sim Aqui Beleza Ah, moleque Caraca, esse jogo é top demais Cara, esse jogo é top demais Por que que eu paro de gravar ele, hein Não sei porquê, galera Na moral Queria entender por que que eu faço isso Vamos lá, vamos lá Pega aí, ó Show Show de bola Desce por aqui Quero ver se eu pego o megalodão que tem aqui, ó Ha, 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 moleque Nada mudou Nada mudou Tubarão destruído Vamos lá Passou aí Passamos Show Pega aí essas lulas todinhas Outra engrenagemzinha aí Ó, pra ficar louco Top Beleza Vamos ver aqui Vamos ver uma parada aqui Vamos ver uma parada aqui Cadê o mapa Não, faltam duas letras Tem um baú aqui Tem ali Tá lá naquela meuca Lá, ó E tem outra letra lá embaixo Tem outra letra lá embaixo Tão muito longe Tão muito longe Tão muito longe Tão muito longe Um mapa gigante Podia ter um mapa infinito aqui, né, cara Porra Que é pessoa Igual os jogos que tá tendo agora Tem jogos de sobrevivência Com mapa infinito aí Seria top demais, mano Pega ele, ó Ó, 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 ó Já pega ele Já caindo na parada de Febre de ouro, né Apesar que nessa não caiu, né Nessa não caiu Vamos lá, vamos lá Ih, moleque Sobe, caraca, mano Pega uns cardumizinhos Ele é muito grande Esse escardumizinho aqui, ó Quase Vou morrer, vou morrer, galera Vou morrer Será? Não vai dar tempo? Ah, salvou Pegamos a letra N aqui, ó Show, show, show Vambora, vambora Vambora que a gente vai deixar ele gigante Deixa ele gigante aí Pega esses otários aí Que quer sacanear a gente Cadê? Caraca, cadê os tubarões brancos Que tem aqui, galera? Cadê os tubarões brancos Que tem aqui? Beliza, show de bola Vamos lá Deixa eu Deixa eu ver aqui Onde tá Ah, tá ali na frente, galera Tá ali na frente Vamos ficar gigante Vamos ficar gigante aí Desce aí, ó Show Ah Será que a gente consegue passar? Não vai conseguir passar por aqui não, galera Não vai conseguir passar por aqui não Pega ali, ó Ih, deu ruim Deu ruim Caraca, tem que cortar caminho Viu como é que eles cercaram a letra, rapaz? Que isso Cercaram bonita a letra aí, ó Show Show de bola Beleza Acho que tá pra cá a letra, hein Tá pra cá a letra Pega Até travou aqui, mano Até travou aqui, beleza Mega febre Mega febre Ah, moleque Aí não Pade, aí não Aí a parada ficou louca Ficou insana Sobe, tuba Sobe Sobe pra ficar maneiro Ah, moleque Passão pra cá Passamos Que Ah, passão, moleque Que isso Tá gigante Pega ele Explodiu, moleque Caraca, olha a pontuação, cara Olha isso Caraca, a mega febre já tinha acabado Que que é isso Muito rápido, cara Vamos lá, vamos lá Caraca, tá gigante Pega tudo aí Pega tudo aí Vambora Desce aí, desce aí Que isso, moleque Se você não joga esse jogo Joga Que o jogo é muito divertido, tá Joga que o jogo é muito divertido Fizemos a pontuação doida aqui Vamos entrar aqui Ah, não tem nada de bom não Porque tem a engrenagemzinha aqui Pra ficar maneiro Ficar top Vamos descer aqui Aqui eu não tinha descido Naquela hora não, né Tem nada aqui Tem nada aqui Ah, tem uma paradinha aqui, ó Beleza Quebra aí, ó Show Nada, galera Nada Aí complica, né Aí complica Não vai dar, cara Boa, boa, boa Pega de gol Pega todo mundo aí Pega todo mundo aí Peguei a letra de novo aqui Mas Complic Mudou alguma coisa aqui, cara Antes eu tinha o mapa Tudo gravado na mente Agora eu não tenho mais Aí complica Quase Pega aí, ó Show Show Vambora, vambora Vambora, vambora Pega eles Explode ele Ah, moleque Aí sim Só, moleque Cadê? Pega aí, ó Show Show de bola Contra a maré Ah, já era, galera Acho que não vai dar, não Ô, peguei Agora pegou Agora pegou Salvou no finalzinho Beleza Pegou um tubarãozão Boladão Vambora, vambora Aqui, ó Pega tudo que tem direito Aqui cai Aqui desce Aqui desce, galera Aqui desce Ah, moleque Que isso, turma Não morre de fome, não Não morre de fome, não Turma Ó, pebre de ouro Aqui pra salvar Beleza, beleza Vambora Vambora Sobe aí, ó Show Show de bola Pega eles Pode, tudo tem direito Aí pra gente não morrer Beleza, tá Subiu aqui, ó Beleza Ah, moleque Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Que aqui, ó Ah, moleque Caraca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Pegamos geral aqui, hein, galera Pegamos geral aqui, ó Estava morrendo de fome Eu estava morrendo de fome Agora a cobra fuma E vamos lá Vamos lá Vamos por tudo aqui, hein Vamos por tudo aqui, ó Beleza Show Isso, garoto Isso aí, garoto Isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caraca Olha quantas pontuações fizemos Travou aqui, moleque Vai Ó Às vezes trava, cara Que eu estou jogando pelo controle Galera Foi top Vira mesmo Olha lá O propulsor lotado Tá, vamos ver aí, ó Olha isso, cara A pontuação recorde é 15 milhões Valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Obrigado.